Vamos pegar aqui vaso Espero que tenha algum exército em marcha Império, você pode deixar os outros facções jogarem também? Só uma sugestão Não, só o Império quer jogar gente, é foda Aleluia velho E ainda nada de sair um mod para fazer os Elfos da Floresta usar o caminho subterrâneo deles A mecânica é legal e a máquina não usa para nada Meu vassalo morrendo aí Em teoria saia mandou mais dois arquivos junto com o DC Free Vamos ver Ainda não recebi nenhuma notificação Mesmo que eu tivesse recebido provavelmente eu nem ia poder falar Mas não recebi nada ainda não Finalmente acabando minha janta aqui Aqui, top Aqui, top Aqui, top Quero saber cadê o Cabal velho Para ele aproveitar essa brecha que eu estou dando para ele no Império Monumentos grandiosos Um novo monumento mostrará aos deuses que venerá-los ainda é nossa prioridade Enquanto a partida eles nos fortalecerão nesses tempos de guerra sem fim Qual os deuses do panteão deveríamos homenagear? Hum... Pegar o de Jebe Mais 10% de força da arma para a infantaria e 10 de armadura Proclamação da primeira dinastia Marchem minhas legiões Plantem as sementes da civilização nas terras de Nerec Custo de construção menos 10% para a infantaria e carruagem Alcance de movimento mais 10% e mais 5% de renda de comércio Muito bom Hum... Aqui eu vou pegar agora Esse aqui Aralto de Arzeta Que vai dar golpe mortal para guerreiros de Nerecara, guerreiros esqueletos, pequenos esqueletos, arqueiros esqueletos e guarda da tumba Então, né Vai ficar um pouquinho forte aí Hum... Você vai tacar esse fim, não precisa de carruagem Coloca força de erro reduzida E reserva de 15 Sim, é o seguidor, tô ligado Só dá para colocar em um exército Você pode terminar a série depois de falar todos os títulos do Cétrica Ué, mas eu falei na campanha do Cétrica Isso aqui não tem nada a ver com o Cétrica Na do Cétrica eu falei Então, vou pegar o 8 pixels, vou pegar o terceiro livro Vai ser um pouquinho complicado, mas o Rei Terrible aguenta Hum... O Neblina tá foda nesse mapa O Neblina tá foda nesse mapa Ok, ok, ok Vamos colocar os lanceiros primeiro que tem escudo, né Para atancar a torre E arqueiros afins E arqueiros afins Então, provavelmente não vai conseguir fazer nada Só ficar de boa aí, espera Só ficar de boa aí, espera Isso, o Chabitz era para estar aqui Que eu decidi puxar Tá, vamos pegar o primeiro O Mago que chama Orc Hum... Tirando o grandão lá atrás Ok, com cabeça ... ... ... Vem cá, Orc imundo! Vem cá, Orc imundo! Não são agentes do mundo! Minhas ordens foram lançadas! Olha a pedra! Esse herói que foi, vamos voltar para o outro xamã ali que o outro está fugindo Segue esse dali Tem mais um parasita nele para ter certeza que ele vai morrer Sacrifice eles! Morreu também Próximo Senhor, pegue-a Pega-a 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 Minha ordem! Pega-a 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 Minha ordem foi lançada! Muito bem! Opa, porta fechou! Agora é hora! Finalmente! Minha ordem! Vem! 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 Sim, eu adoro a armadura dessa facção! Vamos descobrir! Ataca o vivendo! Ataca o vivendo! Tung King! Obeia-me! Vamos descer aqui! Prepara que os gigantes vão vir com tudo! Opa! Quebrou! Show! Vamos pegar aqui os gigantes! Sim! Vem pra cá vocês! Os lanceiros! Vem pra cá pra ajudar o gigante! Esse aqui também é lanceiro, então vem pra cá! Muito gigante pra cuidar, velho! Tung King! Tung King! Pois é? Quebrou! Oigtão mais descobrir se sneak em ouro! Não é? Quem pode não perder a avena? . 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 Esses orcs negros de escuro toca muito Com suas orelhinhas caídas de cachorro Lindos Toda essa morte por causa de um livro Beleza, tudo de cidade Beleza Vamos pegar aqui oito picos, senão vou liberar Lothortinha Tá aí Os reis sacerdotes convocaram exércitos poderosos e declararam guerra Mas para o pavor de todos, Nagashi despertou inúmeros regimentos de guerreiros esqueletos Os reis sacerdotes perceberam que a carne mortal não poderia derrotar tamanhas aberrações E deram vida às estátuas mais grandiosas de Nehekara Os xabites de pedra, necrolitos colossais e esfinhas de guerra quembrianas Lutaram ao lado dos vivos As legiões de Nagashi foram esmagadas e ele foi obrigado a fugir Contudo, será que Nehekara finalmente se livrou deste mal? Hehe, não Poçando temeridade Aqueles que viveram deste estrato podem ser tolos, mas são todos corajosos Isso sim Beleza Matamos a galera de herói Cidade level 4 sempre né, nunca level 5 Vamos colocar a guarnição Acho que eu consegui isso aqui para liberar Os cavaleiros do grau aqui E vou construir também o negócio de Hostel gigante Bem que eu falei que ia passar essa cidade aqui para o Para o meu vassalo Orc né Então deixa Que aqui ele vai conseguir construir umas coisas boas Até no Pinhasco Negro também, essa região inteira é boa para pegar para Orc Então vou só demolir tudo Depois eu entrego para ele Aqui a gente vai pegar o sofrimento de Valaya Manfred genérico random falando mal de Nagashi que basicamente criou o cara É foda né Ingratidão que chama Essa risada full fumante dos Reis da Thumb é muito bom É muito bom É muito bom Ataca esse cara aqui Mano Eu nunca Eu nunca mais vou recrutar escorpião Eu nunca mais vou recrutar escorpião no exército Você é louco Mas o que que é isso meu Bem mexe aqui os outros Mas o escorpião Vixe Isso ai já era Mano eu acho que deu demolir esse negócio ai Tem um negócio de escorpião ai né Deixa eu soltar o escorpião em pé por enquanto Para eu recrutar ele ai Sim eu falei que eu não ia recrutar eles mas eu gosto deles então eu vou recrutar Não me julguem Pimbador Põe em reposição O dia do abenço Tapeito e o Dorf agora não deve ter ninguém né Bloodkeep Meus vampiros aqui do Bloodkeep estão Seguindo firme forte A gente força 1 agora hein Nice Chegamos em força 1 cara Vambora família Cadê os vampiros Vampiros Vampiros, vampiros, vampiros Quero falar com os caras aqui da Aqui Vocês mesmo Opa Ah mas você ta pensando no assunto Você ta pensando no assunto Se eu te oferecer aqui ó Se eu te oferecer uns Míseros 9.900 Ha 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 Ah e até nossos inimigos sucumbem Adiante a força do servo de Nagashi Agora amigão Vai atacar os horário pra mim aí E girl Sim A cursa de anos Insolência Eu queria muito saber onde ta os exércitos do gringor mais ou menos Tudo acontece Não provavelmente Não destruir 3 turnos Não destruir 3 turnos Nada pô É difícil chegar aqui velho Pro Império Com você Com você aqui amiguinho Vem pra cá Ataca esse cara aqui Atacou a gente Atacou a gente Atacou a gente Atacou a gente Ah 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 mas vocês já recrutaram os heróis não tira Matheus Vocês já recrutaram não tira Não possível E ainda tem o Vulcomer pra ajudar né Dois morteiros Mas o que eu quero atacar com certeza Eu não chego lá Cara eu tenho bastante Projeto pra matar a Breton Aqui eu vou pro posto da pera negra Vamos trazer O Henry Kemler de volta aí Vamo lá Não tem muito Unidade boa da Bretonha Pra segurar a muralha A gente tem um monte Pra espancar a infantaria deles Se eu não me engano Meu general Meu general não Vocês tem que se tirar a carruagem Se lutar na muralha É que eles não seguram nada mesmo Cavaleiro Verde Acho que não vai aparecer aqui agora Porque a Bretonha ainda tem muita cidade Não tem muita coisa Não tem muita coisa Ahn Ahn Tá, vamos colocar os porta-almas aqui Guarda da tumba Você tem mais defesa corpo a corpo né Então você vai na frente pra segurar as flechas O guarda-tomba e os guerras de Necara que espera aqui atrás pacientemente a sua vez. Nossa, o gigante fica aqui de boa, vocês vão subir na muralha aqui pra mim. Necrotec! Opa! Ok, vocês vêm pra cá. Pode acertar aqui, pode acertar lá atrás. Fica mais fácil pra vocês aí. Eu sou gigante, sei lá, pode mirar no arqueiro também. Realmente sem Cavaleiro Verde, hein? Muito bom. O guarda-tomba! O guarda-tomba! O guarda-tomba! Você ganha! O guarda-tomba! Eu arriscar o guarda-tomba de风... Eu acho que o Necroté também abre né. Deve ser中, eu vou tirar os Graveiros! l João... Nosso cabeza! Um toca... O guarda-tomba! Vocêug saint? Aqui não dá pra acertar, imaginei Ok, sobe aí Dois guerreiros, imaginei o cara aqui também desse lado Daqui a pouco acaba o Zorkyra aí, tamo chegando Heróis aqui, vamos começar também a dar chibatadas Nível Beto Carrera que morreu, tudo junto Tome chibata Tá, para de atirar aqui que tá O fogo amigo que cê tá comendo Já fui no Beto Carrera, nunca fui velho O único estado que eu conheci fora de São Paulo foi a Bahia Nunca viajei muito não Tome chibata E fica no sul do Brasil, né Beto Carrera? Se eu não tô enganado Meu herói desceu lá porque foda-se Ah, então Santa Catarina Nunca fui não, quem sabe um dia É que parque de diversão sei lá mano Nem que perdeu o charme pra mim, tá ligado Putz, aí morremos Perder a minha família Ai Boemonji veio puto aqui mano Nossa, ele tá me arregaçando velho Nossa, ele tá me arregaçando velho O que que foi feito O que foi feito? Ajuda bater no Borremonji aqui infantaria Ajuda bater no Borremonji aqui infantaria Alastão gigante, pode mirar em qualquer coisa lá dentro Aqui não precisa atirar não velho Aqui não precisa atirar não velho Ajuda bater no Borremonji aqui infantaria Em qualquer caso Ele quer porque quer uma general Ele quer porque quer uma general Meu herói aqui É o meu herói aqui Tô tentando tirar o cidadão daqui Pelo amor de Deus, Boimon! Me deixa em paz! Pelo amor de Deus, Boimon! Pelo amor de Deus, Boimon! Ele se mexeu na hora! Golping gang no mar! Pelo amor de Deus, Boimon! O que? Ainda estamos vivas! Graças a cura que o Innaro mandou aqui! A Catedral de poder! A Catedral de poder! Eldritch Forger! Agora ele tomou! A Catedral de poder! A Catedral de poder! Ou eu tomo! Ele se curou! O que faz? Tem um negócio tipo do Tyrion! Tem chance de se curar! Eu vou! Não! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Mas lá é nível Estados Unidos, tipo, não é questão de nível de outro parque ser bom ou ruim, tá ligado? O que eu falo é que tipo, meio desanimou de parques de diversão, velho! Não tem mais o glamour que tinha antes, tá ligado? Antes eu adorava! Nossa, a última vez que eu fui no Rupiário já é um saco! Fica aqui 5 horas na fila só pra 5 minutos de diversão Melhor ficar em casa Boi moide, boi moide Vai morrer Agora foi Caiu Caramba O bichinho forte da Bretona esse Boi com a família? Mais ou menos Porque cada um quer ir em um brinquedo Normalmente E dependendo se todo mundo for junto Se alguém escolher um brinquedo que demora muito Não dá tempo de ir nos outros Então é mais ou menos bom Tem uma excursão que eu fiz no Acho que foi no terceiro Não, acho que foi no segundo No ensino médio Teve uma excursão pro Rupiário na minha escola lá Que eu fazia Maluco A gente ficou 6 horas no dia Numa fila do Da montanha-russa de madeira do Rupiário A gente não fez quase nada do resto do dia Eu não sei É foda E aí Govo Beleza A gente respondi por chat Que é a hora da RPG Govo Porque no RPG eu não costumo ficar respondendo chat Para não quebrar a imersão da galera que está jogando Senão eles não vão saber o que está acontecendo Não quero atrapalhar a mesa Será que dá para subir esse cara aqui antes ele morre? Perder um ouvido para os cavalos do grau aqui Chega a cura ali? Então lance a cura O que vai acontecer? 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 Não sei se você conhece Lá nos EUA O parque temático é da montanha-russa Eu já ouvi falar Mas nunca vi dele não Não! O que vai acontecer? O parque temático de Warhammer? Não, só de Star Wars E mesmo eu não sendo tão fã de Star Wars Eu adoro ver o parque Mas eu nunca tive vontade de ir para a Disney É uma coisa tão comum que você vê as pessoas falando Tipo, eu quero ir para a Disney Eu quero ir para a Disney Quando você vai viajar para fora Eu não tenho vontade nenhuma de ir para a Disney Porque é parque de diversão Opa, 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 opa Opa, opa Trouxeram os Pegasus Eu não sei Não estava pronta a parte de Star Wars quando você foi? Mas não dava para ter visto online isso aí? Antes de você ter ido Acabou Acabou, hein Por favor que dê para libertar o Henry Kendra Aqui, velho Você tem escolha? É Aí Aí você está fora dos seus poderes então Não tem o que fazer não Vai estar bem bonito o parque do Star Wars lá, velho É Beleza Henry Kendra Yes Seja bem-vindo de volta da Cova Legião da Cova Muito bom Matador de Duques Talvez ele deveria ter escolhido a vida de um Hermitão Ao invés de um Cavaleiro Bônus contra a Grande mais 15 Outro contra a Império e Bretonha Uma Cance de Reforço mais 20% A gente já tinha pegado essa Tributa até De boa Tá Vamos pegar aqui Dá para buffar o Porta-almas, né Ocitor Gigante Catapulta Oxabit, Arqueiro Ela falou do Porta-almas Triste O que que tem de boa nessa parte aqui? Que eu não costumo pegar essa aqui para a Rede da Tumba Ainda de Spoiler pós-batalha Chante de sucesso Alcança de Movimento de Campanha Aí em 6 pontos não dá tempo de chegar ali não Vou pegar aqui o negócio de aumentar os vasos por turno então Se bem que isso aqui é melhor Porque faz a mesma coisa e ele aumenta 10% de emboscada ainda Pode colocar para ganhar vaso também por turno Quanto vaso a gente está ganhando por turno? 382 Mas acho que contando após as batalhas, né Tecark Ziflin para Legião da Cova Gift Legião Cadê Legião da Cova? É esse nome de facção ainda? Ah, Legião da Cova Não é Legião da Cova Cara aqui, cara aqui, cara aqui Ziflin Aí, bonito Seja de level 3 para vocês, faz o que quiser aí E já pode Atacar, sei lá, Gizorelx Pera aí que eu já vi sua mensagem, Matheus Pera aí que eu já vi sua mensagem, Matheus Você mandou um leve textinho aí Vou fazer emboscada de novo, tentar pegar os caras de surpresa aqui Vou fazer emboscada de novo, tentar pegar os caras de surpresa aqui Eu ignoro os críticos Você... Se não me engano, estava nesse exército aqui, velho Se não me engano, estava nesse exército aqui, velho Se não me engano, estava nesse exército aqui, velho Tá, aqui eu não mexi ainda, só para ter certeza Você já foi, você já foi Tazaraki Já foi Mão de Nagashi A gente poderia atacar o Gwingor nesse turno já, velho Pera aí, vou tirar essa aí Assim que eu chegar com esse outro exército aqui, se eu conseguir, né Que tá meio difícil Acho que dá para a gente avançar no Império Avançar com um exército só, é... Muito treta, velho Talvez eu fizer uma emboscada aqui Agora não vai dar para fazer porque eu gastei movimentos Mas talvez eu consiga trazer o voo com o ar E assim que é bom que eu, assim não preciso me preocupar tanto com o Império Que eu seguro ali no portão aqui nos gargalhos e tal Enquanto eu for aqui bater a Bretonha Se aí não tem ajuda do Império de forma alguma, a gente tá de boa O que eu falo é bater nos dois juntos Aí... Fica complicado para a gente Por enquanto pode só acampar aqui Tá, aí você já foi, você já foi, já foi também Aqui... Estão recrutando Michel Temer Pega mais duas guardas da tumba Pega mais duas guardas da tumba Hum... E aqui eu falei que é de cavalo de Nerecara, né Que eu não estou usando quase nenhum exército Chave de ar tudo para pegar quatro Hum... 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 Isso aqui é... Aosta gigante já estou no limite Vou pegar dois do chave de arqueiro eu acho, velho São muito bons É hora Acho que é isso Agora é só parte de construção mesmo Se tiver algumas das de level 5 eu adoraria melhorar, velho Mas não atinge nunca O marco é quanto mesmo? 9.900 Sarevado da genara para as exércitos locais Pô, eu vou gastar nisso aí, velho Dá licença nisso aqui Vamos construir a torre negra de arca aí O rei elite prega em nome de seu mestre, Nagashi Só a torre negra rompe os céus anunciando intenções perversas Vasos canópicos gerados 10 por turno Ordem pública mais 2 para toda facção Ordem pública mais 10 para a província local 5% de agricola tributária para toda facção Reina gerada por todas as construções, 50% nessa província E saraivada legionária para todos os exércitos E essa guarnição imensa que vocês estão vendo aí Show E... beleza, acho que não esqueci mais nada Legiões já acordei todas Aqui já fiz arma roxa Aqui eu preciso ainda de tompeiro que eu não peguei Aqui eu preciso de vinho Tá, beleza A Larry eu pensando em voltar para a cidade dela né Porque... Não tem o que ela fazer aqui Não sei nem porque ela veio É... aí é complicado Esse é o problema que eu falei para você Matheus De viajar com bastante gente Cada um quer fazer uma coisa e nem sempre o que você quer fazer vai ser a prioridade tá ligado? Aí fica um pouquinho difícil Mas... faz parte né O inimigo folhinho percebeu essa emboscada Agora o Calfrans Eu vou ter que lutar isso aqui né Porque senão eu vou morrer o resto inteiro Não vai achar... não vai dar para falar para a máquina contragolar o resto aqui Então... vamos lá Beleza Vamos pegar aqui as caotas para bater nesses... canhões que eles tem aqui A minha infantaria A gente vai pegar esses semigrifos Infantaria de lança aqui Vamos prender essa galera Aí vocês podem ficar aqui, podem ficar aqui Vocês não tem portal, mas não fica por aqui senão o Calfrans vai comer você Ok, aí vocês podem ficar aqui Escorpião Ah... catapulta Catapulta Pode ficar aqui eu acho Acho que está para pegar a infantaria né Beleza Aí os Gale Fantasma vão ficar aqui na frente Abutris Vocês vão ajudar aqui a pegar os canhões E... é isso aí Vamos começar aqui Pausa Vem para cá, vem para cá Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem para cá, vem aqui Aqui, aqui Arqueiros podem escolher qualquer alvo aí Para mim é realmente indiferente De preferência vamos pegar os... As cavalarias Aí para atrapalhar a vida deles um pouquinho Eu posso mandar um pêndulo Aqui E... ah é catapulta mais importante Tem aqui uma larva de montante lá na frente Certo lá Certo lá E aí Máquina Só vamos trazer toda essa galera aqui Tudo para a máquina Vai, manda bala Vai, manda bala Pegue esses semigrifos aqui que estão fugindo Vou pegar minha catapulta Covardes Covardes Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vocês podem tentar vim aqui Vem aqui E aí Ninja, beleza? Tô de boa mano, e você? Interessante que você tá encostando tanto de esqueleto que você tá jogando no RPG e no Total War Então né Então né Esqueleto é da hora, mas esqueleto é da paz Esqueleto só tá pra se divertir aí, né velho Puro osso tá aí exemplo Esqueleto super firmeza Esqueleto é da paz que ele já tá morto, tá ligado velho Então não é ouro Só isso aí velho, viver a morte Semigrifo chato do caramba Nem a peça Ah, meu irmão! Minhas mãos estão em mim. 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 Compreensível. Compreensível Dizendo a paz que ele vai lançar os puxquere esqueletos no seu estomulo É uma merda só de jogar esqueleto que você não pode se curar por quase nada Mas é divertido de qualquer forma Não precisar comer, não precisar descansar Não precisar dormir, não precisar respirar Legal Vou dar uma penalidade no Franz aqui Senão a gente nunca vai matar ele Desista Carlos Francisco É o seu fim Desista Carlos Francisco Não dá pra se curar mas você tem imunidade de quase tudo E quando você não tem imunidade você tem resistência É tipo isso Mas não sei se você viu o combate lá de hoje Tipo O inimigo que eu tinha que ir mais atrapalhar lá que era A cidadana que tava batendo com mais 19 no acerto Que é praticamente a armadura de todo mundo Esse mais 19 Cara eu tinha que ir pra cima dela É o único que eu não tinha redução de dano né Eu usava um martelo É foda Mas é muito divertido jogar de esqueleto O cavaleiro que eu fiz pra minha outra mesa de sábado Dependendo das situações da batalha Eu consigo ficar com menos 15 de redução de dano Senão eu fico bem tank Acontece né Acontece E meu personagem nem é combeiro Meu personagem nem é combeiro Porque eu não tenho saco pra ficar pensando em trilhões de maneiras Antes de fazer um personagem combeiro Eu só crio e foda-se Ainda nem o inventor é combeiro mano Viu pra você O inventor eu literalmente montei lá Achei isso aqui legal e peguei Achei isso aqui legal e peguei Pra ser combeiro você tem que fazer em multiclasse Caralho Pegar equipamento pra fazer sinergia com o tal do negócio que você pegou Aí... É muita coisa Não tenho saco pra fazer isso Eu só jogo Crio personagem Essa aqui eu acho que vai ser legal de interpretar Foda-se Crio isso E eu tô me divertindo pra caramba interpretando os dois que eu tenho de esqueleto Tá Vamos pegar aqui Reposição Ganhamos o tributo rei que martelo Nem mesmo os... Ahn? Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Fracassam parte da patética natureza humana Derotou o Kalfrans Causa pavor lutar contra o império Ih lá vem eles né velho Para variar E agora tão trazendo A Elspeth von Draken Não eles não vieram ainda Então... Tão só se preparando Seria dois exércitos em marcha se a gente tivesse tacado Não tem arcanista na PT Da... Daquele RPG Matheus Sem arcanista não faz isso O único stunlock que tem é o meu E o meu depende de... De... Primeiro acertar o golpe E depois o cara... É... Falhar no teste Como que ainda tem a noite do caos vivo mano? Ah mas isso aí é de todo mestre Matheus Isso aí de você mexer... Mexer nos dados Fazer rolagem escondida Que é justamente para a batalha... Às vezes a batalha tá muito fácil E aí você tenta dar uma dificultada Por um motivo X Ou tá muito difícil E você tenta facilitar Escondendo a rolagem Porque se não Não tem graça tá ligado? A menos que você queira realmente jogar Para matar os caras Aí foda-se Você só fala Ah morreu Se não você tem que dar essa equilibrada Aqui e ali Para ter jogo e ter diversão né? Se ninguém estiver se divertindo na mesa Não tem por que jogar Virei força 2 agora Quem virou força 1? Iiii... Ataca aí velho Atua ele foda-se Tá Peguei a Arauta de Razetra A Esquadra Crocodilo de Razetra Sabia exatamente onde acertaram os golpes fatais E assim transformaram a luta de espadas em uma Ard Agora todo mundo aqui vai ganhar golpe mortal Quando eu colocar o seguidor para o cara Que é basicamente isso aqui que eu li agora Só tem que achar um exército com bastante guarda da tumba velho Infelizmente acho que não conta para guarda terrível Senão seria muito bom ter guarda terrível com golpe mortal Esse aqui por exemplo Tá bem bom de colocar isso velho Esse aqui não Mão de Nagashi Você é muito focado em carruagem Roberto Carlos Não O paciente do farol Você é muita múmia Então vou colocar nesse aqui velho Aí a gente coloca aqui no lugar do... Pode ser aqui Aí O que? Ai que vontade de vir aqui e chutar todo mundo Mas eu vou trabalhar na vantagem de qualquer forma É hora É hora É hora Hummm O que você pediu é impossível Cara vou fazer uma emboscada aqui Para atacar ela tem que passar nesse rio aqui né Fica bem coladinho no rio Emboscada O pimbador aqui Vamos colocar A mentalha de Okan Buff com os aliados Aqui eu vou ter que voltar com você Por que a gente perdeu duas unidades Então vamos ficar na defensiva um tempinho aí Esse caos aí por enquanto não me importa mais Deixa ele fazer o que ele quiser da vida aí Gringor Você tá bem fraco pela força que tá aqui mano Quem virou força 1? Só pra eu saber Você é um doido? O caos virou força 1 velho Olha aí Olha aí Eu vou colocar aí pra buffar os cavaleiros de Neekara que eu tô recrutando um monte lá pra um exército Ainda falta um turno pra você que ele tá aqui né Ainda falta um turno pra você que ele tá aqui né Hummm Acho que vou ter que esperar mais um turno pra atacar o gringo velho Pra posicionar todo mundo certinho No próximo turno a gente taca o zarara nele velho Puxa-me como seu exército Deixa eu comprar aqui a montanha sombria do gringor antes Purchase Fortão do gringor Montanha sombria Ai eu venho aqui, gift Rottgud Montanha sombria Essa é uma muita dificuldade de balancear Eu já fui mestre várias vezes e sei que é o inferno fazer uma luta de boa Sim, velho, porque é muito difícil você balancear todos os jogadores Eu já passei por várias situações Tipo, às vezes tinha um combeiro na PT inteira E o resto é tudo jogador iniciante Aí esse combeiro tinha um personagem tão forte Que se eu colocasse alguém pra tentar equiparar o personagem dele Eu matava o resto da PT inteira Aí não chega muito o que fazer, né? Tá aqui já tá em posição Passinho do farol, ó Ficamos na guarda aí Vou botar só três turnos pra recuperar aqui Mano, essa guardição não recupera nunca, velho Sério, velho, nunca vi isso É tão difícil recuperar uma guardição Aqui a gente pode terminar de bater nesse exército aqui De boa Ahn... Essa é de level 5 aqui, né? Mas eu não vou arriscar não Vamos voltar aqui pro exército de boa mesmo De boa Ok, ok Aqui foi Só mais um turno pro seu escorpião voltar Aqui também O Ganter eu tô voltando ele aí Porque não tem mais por que a gente ficar aí olhando pro caos, né? O importante agora é ficar atento nos exércitos do Gringor Écron, a gente vai melhorar essa guardição aí com o dinheiro que eu tenho mesmo Sem problemas Aumentar aqui o negócio da Legião Terrível Aqui Também vamos construir o negócio da Legião Terrível Demora muito pra construir tudo, socorro Beleza, provavelmente o Império vai atacar a gente agora Henrique, por favor, faz um exército decente aí, tá? Com certeza tem bastante totem espalhado por aí pra você reanimar as coisas É só montar o exército Aumenta bugar, não consigo ver o nome de quem tá mandando mensagem no chat Dá um F5 aí, ninja Deve ser bug Uma falha momentânea de momento apenas Estranho, no entanto É, fica atento no final de semana, ninja Porque normalmente tá rolando no final de semana os RPGs, tá? Se você quiser assistir Normalmente pela parte da tarde, assim, até de noite É o horário que a galera tá podendo fazer Aí se não tiver Normalmente eu tento avisar no Discord Se eu souber que não vai ter antes de começar a live, né? Se não, eu vi durante a live Hum, aí o espete vai atacar Com três exércitos agora? Eita, vamos lá Três exércitos e aparentemente um deles está em marcha É, mas eu tô ficando expert em defender isso aqui Uma pena que o Força é level baixo Vou mandar a minha pra você ver, ó Pra você testar se tá tudo certo Grupo 1 Tá, eu vou fazer o mesmo esquema de ativar as torres, né? Pra gente poder Dar um dano bacana aqui no começo neles Que a guarda não me importa se ela morrer Só os arqueiros aqui que eu realmente Deixo aqui atrás Que eles são mais úteis aqui atrás Beleza Aí os outros três Aqui Na verdade Era um de vocês aqui E o que tava com mais vida cheia O grupo sozinho Sempre tava fazendo assim Pra vocês eu vou deixar aqui no portão, né? Pra gente segurar o portão Se der certo Eu quero matar a hóspede na muralha Vou tentar fazer isso Não quero deixar ela Muito tempo viva, não Agora eu sei que sejam três exércitos Eu tenho que tentar Aproveitar esse tiro de dor Pra derrubar todos esses morteiros Que eles estão trazendo em mim, velho Senão será deveras um caos Abutris, ou como eu chamo Esquadrão anti-morteiros Fica aí mesmo Tô com meus anti-grandes Devidamente colocados Acho que é isso Só vou separar um pouquinho Essa galera aqui Porque pode ser que eles Tentem atirar com o morteiro aqui E vai ser uma desgraça Vamo lá Então primeiro passo Todo mundo No morteiro Na verdade tem canhão superior aqui, né? Tá no canhão superior Artilharia e artilharia De qualquer forma Vamo lá Também nunca vi esse bug aí não A gente não conseguiu ver O nome das pessoas no chat O que você tem ganho Você tem ganho Pelo menos o canhão superior É menos chato do que Do que Do que Do morteiro, né? Porque o arco de tiro dele É mais difícil de acertar E essa aura roxa Muito louca Que é a espécie de estar agora, velho Não tinha isso aqui não, velho E o arco de cagão dela Deu uma mudada Não mudou? Olha o cagão dela Como é que tá agora Os dentes dele Parece que tá diferente Dos cagões normais Olha a impressão minha Não sei Parece que tá mais bonita Que a gandala Bom, pode tirar esse cara aqui agora De espingarda Ali meio que já foi o canhão Já largaram a mão Caraca, você tava até aguardando Colocar mod, velho What the fuck Ah, versão do Gamepad no suporte Faz sentido Compreensível, tenha um bom dia Ah, deixa eu ver Ah, beleza Muito bem O que é isso? A Arqueira ainda não gasta sua munição, é importante frisar isso. Eu já destruí o cunho que eu queria, vamos voltar agora com esse povo aqui. Volta, volta, volta. Aquele ali eu vou deixar ali. Vamos voltar todo mundo, vamos trabalhar na vantagem, não tem mais porque ficar ali na frente. Aqui eu preciso curar todo mundo em área e ainda aproveitar o High Ground. Sim, eu me assustei com o tiro da gata puta, foi muito alto do nada. Agora vamos lá, Flash neles. Vamos lá, Flash neles. Incantation of Power. Incantation of Power. Se não der para acertar lá, esquece. Aqui tem uma boa variedade para acertar, aqui e aqui. Aqui tem uma boa variedade para acertar. Tentando de tirar vocês da elas, mas está meio dificil, gente. Prender vocês dela de uma forma nunca antes vista. Sai daí, ae, desceu Sufoco Agora sim Vem aí, os pet você não é tão boa assim É um fracassado Tem um general vindo aqui na direita O Capetão do Império É o Hans Linter de novo O cara da bandeira? Não É só um general do Império Aí eu vou pra cima dela Aí ela tá abusando da sorte Vem pra cá também Um que tá vindo infantilinha do lado esquerdo Chabit, vem pra cá também Rapidinho, vou fazer uma limpeza Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui O que é os pets? Nossa, a gente ainda tem munição Isso ai, pôs ai que a gente ta brigando, pode não E aí É a liga, a gente tem um monte de espírito aqui Pô, tinha aquela arma dele também Não tem nada 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 Pega, 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 mata, 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 mata Eu não vou gastar cunho em vocês, eu vou gastar, ah, não é o meu mesmo Tá aí, chegou o general lá, ó seu gigante, acabou sua munição, então vem pra cá Vou ajudar a bater naquele cara ali Nossa, o pet se curou, ela também tem um negócio parecido com o Tyrion Rapidinho a vida dela desce de novo Só volto aqui, pro momento de matar esse sacerdote de batalha primeiro aí Fome, acho que não tem não Tchã, não tá jogando sopro do nada no... Pô, tu estuguei uma estátua minha, vacilo né velho Boa Tchã, tu estuguei minha estátua velho Ah é, bem lembrado disso aí, Matheus O Nicolas foi perguntar pra mim o que ajudava a organizar os mods Eu esqueci desse programa, o Loots É esse que faz a organização, Nicolas Ele é que organiza os mods de acordo com o nome do arquivo Bem lembrado velho, eu não lembrava o nome do programa que eu usava velho Faz tanto tempo que eu joguei Skyrim com mods velho Um cavaleia Um cavaleл Um cavalell Ligta! Esquadra é anti-morteira, agora vocês vão pegar um arqueiro pra mim ali Olha o bonde que está lendo ele agora Vamos voltar aqui, deixa eles virem, como está a vida da Elspeth, que não desiste nunca Ah, esse Deep Rocket eu já cansei, mano, não é tão legal quanto foi Left 4 Dead Ah, essa Elspeth, sorte dela que a minha esfinge não voa, mano Ela vai tentar pegar uma catapulta, né Cara, que ela vai jogar abaixo assim mesmo, velho Pode explodição Que f... ah tá, ela desceu Deixa um esqueleto aqui para proteger ela de qualquer forma Quantos Imperiais para matá-los? Eles ainda estão brigando com a minha linha diferente da guarnição, que é um lixo Eu estou acabando de terminar essa carreira de homem Só preciso da Elspeth morta, velho Não dá pra ficar lidando com o dragão, não, velho Ataque... 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 Morra, Elspeth, por favor... Ataque! Chegaram nos imóveis agora, agora vamos embora. Eu adoro esse jogo, meu Deus do céu! Eu acho que ela está morta, só para saber. Ela está viva ainda! Caralho, morre! Por que ele não morre? Sua majestade está bem! Boa noite, valeu pela presença! Eu tenho que fazer o meu Deus do céu! Eu tenho que fazer o meu Deus do céu! Eu tenho que fazer o meu Deus do céu! Eu tenho que fazer o meu Deus do céu! Eu tenho que fazer o meu Deus do céu! Eu tenho que fazer o meu Deus do céu! E é isso, finge o fogo amigo ai! Ela está vindo uns grupos... nossa, está vindo muita gente aqui. Calma ai! Só porque eu estou aqui me divertindo brigando na rampa. Dois grupos de montantes aqui. Tem realmente um pouquinho de riso da gente ganhar aqui Mesmo com o High Ground Então gente, vamos retornar a formação aqui, bonitinha que tal? Só porque a gente não pode abandonar a nossa vantagem E ainda tem Imperial para matar, já foi uma galera, mas ainda tem Prepara o TV Estilo aqui em cima, que deu bom na primeira vez Aqui em cima Temos que ajudar aqui Deixa eu sair de perto para não explodir Caso a cor eu dê errado Vou jogar a cor em todo mundo aqui Vamos colocar uns zumbis ali no meio, para atrapalhar de novo Aqui em cima Até para os dentistas O que é gordo? Que é magia? Ele tem que abandonar O que é gordo de volta? Criado de volta Criado de volta E mais gostas Muitas e p bumps O que é gordo de volta? Vá! 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 Então estamos aqui... Muito bem, muito bem... O cara tá pegando uma brecha aqui ó... Deixa não... Avia zumbi, de boa... Os números deles estão descendo... Mais rápido... Menos rápido que os meus... Muito cavalo, velho... Não sei se estou com um zumbi... Morre igual água... Podia mandar uma dança macabra aqui, velho... A gente vai fazer a limpa... Mas eu vou arriscar uma explosão no meio do exército... Melhor não... Vou recolher os arquivos que estão tomando flash aqui... Volta todo mundo aqui... Volta, 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 volta... Esses montantes estão foda, velho... Traz esta guarda da Tom... Vou ajudar aqui também... Tem que pegar uns arqueiros lá no portão... Tem que pegar uns arqueiros lá no portão... Não foi o Kawhi... Ah, foi com um zumbi então. Spread out! O sopro da morte é quanto mesmo? 20? Vamos guardar esses 20. Mandar um aqui, velho. De ladinha vai ser doído. Agora deu sorte em mexer, tá? Correndo. Muito bom. Desse lado aqui como estamos? A galinha correndo, pega. Não vai subir ninguém. Vamos voar com esses Cavaleiros do Globo Branco. Morteiro? Ah, não mano. Dois morteiros, velho. Aí é de foder. Vamos vir pra cá vocês, carruagens. Deixa eu ver quem deu follow aqui. Nest Butler. Obrigado pelo follow. Já bem-vindo aí, velho. Estamos aqui defendendo contra o Império. Um forte que a gente tomou deles. Já é a terceira defesa que a gente faz contra eles aqui. Já é a terceira defesa que a gente faz contra eles aqui. E os exércitos não param de surgir. Dezenove, hein? Eu acho que nem vou precisar mais me mandar um sobrinho da morte aqui. Tem pouca gente. Só vou separar um pouco minhas unidades aqui porque tem... Sim, cara. Eu sou brasileiro, desculpa. É uma live-stream brasileira. Desculpa. 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 Hum... Tá, agora os arquivos conseguem pegar aqui. Beleza. Já se livra desse probleminha que estão atirando flash na gente direto aqui. Estão chegando no portão, velho. Estão chegando no portão, velho. Brace for impact! Brace for impact! Brace for impact! Como é que está aqui a situação? Hum... Caloriza dos Impérios voltaram aqui, ó. Acho que... Demandou geral, hein. Muito bom, muito bom. Agora a gente vem aqui e pega as torres. o trânsito está foda aqui. Hum... Hum... Você aguarda tempo de ativar as torres, velho? O trânsito tá foda aqui Eu devia ter colocado zumbi nas costas dele quando eles tentaram fugir Rapaz, mole essa rampa aqui Olha essa rampa, meu amigo Elas pete aqui no chão, né? Seu ataque falhou E olha essa rampa, olha aqui embaixo Olha isso, olha esses rios de luz Meu amigo, morreu gente aqui, velho Morreu gente demais Beleza, eu consegui ativar uma toa Eu mandei quatro caras diferentes seguirem nas toas aqui Nenhum foi Muito bom Agora já é meio tarde Esse aqui tá meio confuso, se foge, se não foge, se foge, se não foge Tá, né, velho Vou negar aquele parada aqui, não Eu sei que um desses três eles estavam em marcha, os outros dois não Agora Qual que é o quê? Eu não sei Qual placa de vídeo você usa? O Nash Butler era o gringo, né? Ou não? Calma, agora eu buguei Eu buguei As especiais estão abaixo Da 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 abaixo Olha aí É bonito agora, hein? Ah, rapaz Certo? Vamos lá Por favor, Império Sem mais ataques em Omigard Nesse turno Deixe-me recuperar Ah, não, ele não vai vir, né, velho Tá bom Você é louco, mano Melhor que todo turno eu bato em 3 stacks dele aqui e a força não desce, né, velho A minha boscada falhou A minha boscada falhou Schilfroy Seu hipogrifo branco Cara, sim, eu acho que até dá pra gente lutar, hein Só tô vendo dois guardiões do grau de preocupante aqui E o Schilfroy que é um senhor lendário E o Theodric Fora isso a gente destrói eles de porta-almas Bom, assim eu abro espaço pra Legião da Qual finalizar eles Tá, vai vir reforço atrás da gente Eu vou bater nesses primeiro Enquanto a gente atira Nos outros Eu vou bater nesses Aí, show Expande bem aí que eu não sei se aqui é o que tá vindo um exército maior Opa, 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 opa Havia clicado no errado Quem que é aqui? É, esse aqui é um exército que tá cheio Que atacou a gente da cidade lá Um brilho de reforço Só que não é... É, full stack isso aqui Tudo bem Full stack é aceitável Nossa velho O resílio me deu dano em Tensão A Cidade O que é que eu vou ter? Tensão O que é que fica? Lobo de reforço O que é que é que eu acima? E assim que a gente limpa a batalha. Grandecação. Obrigada. Beleza! Nós marquemos. Nós marquemos. Estas aqui são fortes, grandes Cavaleiro do Reino, vira ai Cavaleiro do Reino Cavaleiro do Reino é anti-hontaria Não dá para brincar Cavaleiro do Reino Cavaleiro do Reino Cavaleiro do Reino Vamos lá ajudar o general O Jadi da cidade está indo encher o saco Eu também sei fazer isso o jogo Para o seu azar Nossa, eu trouxe todo mundo aqui Um bonde de mago em cima do meu carinheiro Carambolas Carambolas Alô, me ajuda gente A barriga Cerro dos deuses O tempo 10-100 doce As brancas Puxa o ford da desgraça Aqui ta o Theoderic De Brione Abraço abraço Borremond Volte sempre Você ta intergatado? Eu nem to com água aqui Mas tem que pegar Mas se passar esse turno eu vou salvar Que eu tenho que dormir Comédia de Labuta né Eu vou beber um litro De água antes de dormir E é isso Acelerar aqui enquanto o portal atira pra caramba né Nossa o cara aqui matou 769 General Ah poxa Junta Junta geral aqui Que eu vou lançar a braba da cura em área Se der tempo A gente pega o meio caminho aqui ó Vai mais rápido Faço Hum Eu vou colocar o meu O que eu acho que é bom Acelerar aqui aqui, show, uma cor de leve pra todo mundo aí, oitava pra curar né velho, já que estamos aí, e é isso, tá, vamos pegar a reposição aqui, obrigado pela visita Bretonnia, ganhamos aqui o Predador de Arden, se apenas o Duque não fosse tão honrado pra se esconder, talvez ele poderia continuar defendendo a Floresta de Arden, derrotou o Chilfroy de Artois, força danar mais 15% durante batalhas de Floresta e hora de liderança mais 25% durante batalhas de Floresta bom, ele não ganha essa batalha aí né velho, não é possível, embora tenha 4 heróis no Gigante, vai pesar bastante isso aí, mas eu espero que o Strigo aí consiga matar ele velho por favor, Ushura, não morra velho, boa, destruiu a facção, agora é só a gente lançar toda essa fúria aí de vassalos no Gringor velho aí ó, só foi transformar o cara em vassala que ele acordou, tava fazendo nada antes muito bom, Wallach Harkon mais uma vez esquecida essa rebelião então eu perdido o conhecimento oculto, durante as escavações em uma das tumbas do nosso senhor uma tragédia sucedeu, quanto mais escavávamos mais areia cair para as rachaduras, prendendo nossos trabalhadores e selando novamente a câmara, a perda de um dos pobres coitados é motivo suficiente para redirecionar as escavações, mas devemos manter o foco dessa tumba e redobrar os esforços vamos manter o foco aí velho, deixa eu só ver essa rebelião aqui que depois eu vou esquecer dela e vai dar bosta para mim boa boa boa, pega vaso, antes que eu esqueça deixa eu melhorar a guardação disso, eu construí esse aqui, The Charnel, o que que é Charnel que eu esqueci, pera aí, deixa eu ler essa descrição aqui antes de deixar esse negócio construindo Charnel, tradução Karnel, Karnel? Karnel? Vale Karnel, ok é dito que um dos maiores necrotérios de Nerekar agora reside dentro desse Vale Karnel, eles trabalhavam sem descanso para reesculpir a aparência desses monumentos magníficos por séculos as areias e ventos enromperam por séculos de guerra nessas estátuas aumenta a capacidade dos Ushabits, escorpião, mais 5 de armadura para todos os construtos, aumenta a capacidade de necroteto e a gente ganha 4 Ushabits de guarnição depois aqui vai aumentar a capacidade de mais coisa e ganha mais Ushabits de guarnição beleza, só para não esquecer de fazer isso depois, vou salvar aqui agora e é isso aí senhores Música 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 Música